Música Santa Catarina agora tem um pacto pela cidadania e paz nas escolas. É um compromisso firmado pela Assembleia Legislativa e por mais de 20 instituições, órgãos e entidades que representam áreas como educação, saúde e segurança pública. O acordo é resultado de um processo liderado pela LESC ao longo deste ano. O objetivo foi debater com a população ações voltadas à proteção de estudantes, professores e funcionários da rede de ensino. Música Música